Fala mitológicos, belezeira, é o Joplayer na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal de notícias do Regas Bogues One. E aqui no seu Mais Xbox a gente não tem só notícias, né, mitológico, a gente traz conteúdo relevante pra você, a gente pesquisa possibilidades, teorias, rumores, tudo que é de melhor no universo Xbox e a gente transforma em conteúdo bacanudo pra você. Beleza, mitológico? Obrigado aí pela galera que fez a gente bater 47 mil inscritos. Vocês são demais, hein, mitológico? Vocês são demais, é isso aí mesmo. Sem vocês aí o canal não tava crescendo o tanto que ele tá crescendo hoje. Beleza? O conteúdo de hoje quem deu a dica foi o nosso moderador, o Isaac, nosso querido Rain Walker. Obrigado demais, Isaac. E mais uma coisa que vocês vão curtir é a promoção que tá rolando aqui no canal. É isso aí mesmo. Promoção junto com o Duffy do canal Xbox, o Gabrielzinho, o Gabriel Wars e também a nossa querida MMO Cyber Force Games. Serão três ganhadores, cada um deles vai ganhar um jogo, a não ser o primeiro lugar que vai levar pra casa Dragon Balls e Kakarot e junto com ele um Gift Card de R$100. É isso aí mesmo. Tá afim de participar? Então clica no link aqui no comentário fixado logo aqui embaixo. Beleza? Bom, então vamos conferir aqui esse vídeo que tá super imposo e é sobre Xbox Game Pass. Bora lá! Bom, mitológicos, antes de começar aqui, eu sei que você tá vendo que eu tô no site do Project xCloud e é de Game Pass que a gente vai falar, mas tem sentido isso que eu vou explicar pra vocês. Já tá começando a se tocar, né, mitológico? Pois é. Pra você que não conhece, o Project xCloud é um serviço de streaming de jogos na Microsoft por nuvem que vai exigir conexão de internet e você vai poder acessar através de qualquer dispositivo mobile. É um serviço de assinatura e tem uma lista de jogos como se fosse um Game Pass, porém é um streaming de jogos, ok? Hoje ele tem mais de 50 jogos e tá em preview na gringa, ok? Aí mais uma coisinha, mitológicos. Você tem os jogos do Project xCloud. Jogos esses, os primeiros que apareceram aqui, eram os jogos do Game Pass. A Microsoft tem o Game Pass? Uá, vamos jogar os jogos do Game Pass pro Project xCloud? Pois é. Jogaram os jogos do Game Pass, mas estão surgindo outros jogos, é isso aí mesmo. Jogos esses de estúdios que tem parceria com o Game Pass, como a Bandai Nenco, que colocou aqui o Ace Combat 7 Sky's Unkno, que é um jogo que eu acho que provavelmente ele chegue no Game Pass. É isso aí mesmo. A Bandai Nenco tem jogo no Game Pass, como Jump Force, tem o do Naruto novo também, Naruto Tuboruto, né? Tá no Game Pass. Então é bem provável que esse jogo chegue no Game Pass, assim como o Children of Morda, que é do ID Xbox, que provavelmente chegue no Game Pass também, através do ID Xbox Game Pass. Temos também o Conan Exiles. Esse jogo eu achava que eles iriam dar lá no Games with Gold, mas eu acho que ele vai surgir através do Game Pass também. Aí também tem o DayZ, que tem muita gente que tá falando de DayZ, quer que o DayZ entre no Game Pass. Eu acho que é um jogo que vai entrar, não vai demorar muito, ele vai entrar. E ele tá aqui, ele tá aqui no Project xCloud, portanto é um possível jogo que entra no Game Pass. Eu acho que já que tem jogo do Game Pass aqui, é um bem bolado louco da Microsoft, e tem jogo aqui da Bandai Nenco, de estúdios que apoiam o Game Pass, mas provavelmente esses jogos aparecerão no serviço. Eu acho que a parcela é muito alta deles aparecerem no Game Pass. Aí temos aqui a página 2, tem esse jogo de pesca, Fishing Scene World Pro Tour, também pode aparecer no Game Pass. Aqui tem jogos do Game Pass, você tá vendo, muito jogo. O BNNFL20 não vai aparecer no Game Pass, porque já tem o EA Access no console, então não tem como ele aparecer. Depois tem o Mark of Ninja Remastered, eu não sei se ele tem pra Xbox, eu acho que tem esse jogo. Eu acho, entendeu? Eu tô falando de jogos que tem pra Xbox e estão aqui na lista. Ok, mitológico? Aí nós temos aqui o Raid, que é da Bandai Nenco, provavelmente apareça. Soul Calibur VI também, provavelmente apareça. Puyo Puyo Champions, que já tava no Free Play Day esses dias, provavelmente apareça também. Tem o Tales of Vesperia, eu não sei se ele tá no Game Pass já, mas provavelmente vai aparecer. Eu acho que tem muitas probabilidades disso dar certo, desses jogos aparecerem no Game Pass, entendeu? São jogos aí que tem motivos para estarem no serviço, por serem de estúdios que são parceiros e por estarem em outros serviços já de assinatura da Microsoft. Aí nós temos aí jogos free to play, jogos que vão entrar no Game Pass como o Tekken 7. Então tem sentido isso, tem sentido desses jogos aparecerem. Esse Final Fantasy aqui eu não sei se ele tem pro Xbox, eu nunca cheguei a procurar a fundo, mais, tá aqui. Tem também o WRC 7, o jogo de Rally, também que pode aparecer no Game Pass. O X-Fest também que pode aparecer no Game Pass. É de um estúdio que apoia o Game Pass. Tem também o WWE 2K20, que também pode pintar no Game Pass. Então, são jogos que podem aparecer realmente no Game Pass. O que você acha disso? Você acha que esses jogos vão pintar ou não no Game Pass? Comenta aqui embaixo. Seu comentário é sempre bem-vindo, a Mitológica. Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz, felicidade sempre. Valô!